Nova DLC não tão DLC assim é anunciada para o Farm Simulator 22. Para acabar com a expectativa de alguns e dar expectativas a outros, a Giant Software anunciou nesta manhã uma nova DLC para o Farm Simulator 22. Isto acaba com o silêncio da Giants e indica que o Farm Simulator 25 não será anunciado, ao menos não neste mês. A DLC estava sem nome, pois o estagiário da Giants estava sem criatividade. Então o nome que vemos é Prévia, pacote de produção agrícola em breve. Mas fique tranquilo, nossas inteligências não artificiais já deram um apelido para a DLC. DLC Vendinha do Chaves. Isso se deve ao fato de que teremos feira do produtor, pequenas vendas, lojas e mercados que poderão vender seus produtos para você ganhar mais. Você precisa administrar sua produção agrícola de maneira tranquila e sustentável, principalmente quando se trata de logística e gerenciamento de recursos. Além disso, agora você terá mais trabalho, vai ter que lavar suas colheitas, mesmo que seja com as lágrimas da tristeza que vai dar para trabalhar com isso. Tudo indica que esta DLC é um mod, que foi laicado pelos Barbuda Giants e agora eles vão cobrar por isso. Está custando 30 pila na Steam para quem quiser comprar agora que está em promoção. Logo vai aumentar para 34. Grande promoção, hein? Você também terá que trabalhar com fornecimento e distribuição, incluindo armazenamento. A DLC chegará dia 30 de abril para PC e consoles. Não disse nada sobre os Macs aqui, ó. Ô galera do Mac, procurem seus advogados. A Giants também publicou um vídeo e na primeira imagem vemos um galpão cheio de paletes. Obrigado, Giants. Nós adoramos trabalhar com paletes. Podemos ver isso na cara de contenteza do cara que está dirigindo a empilhadeira. É um galpão com várias portas que abrem e fecham e serve para armazenagem de produtos em paletes. Na próxima imagem vemos uma fazenda de painéis solares, todos sujos e virados ao contrário do sol. Ó, o sol está para lá e eles estão virados para cá. Stonks. Todos esses painéis geram energia suficiente para carregar dois Samsung's Pocket. Ao fundo vemos uma fábrica Farmical. Cai ou Cai, On ou Taon, não sei. Está uma escrita bem difícil de ver por causa da poeira do caminhão que passou na estrada. E essa mesma poeira que sujou os painéis, inclusive. Vemos também uma nova raça de galpão, a sombra de um passarinho que estava incomodando e um trator jonderê saindo de dentro do galpão. Vemos também plantações ao fundo e nada que indique que é um novo mapa. Mais alguns tipos de galpões são vistos, tudo indica que eles são feitos para armazenar produtos. Na próxima imagem vemos um mapa um pouco diferente, mas também não tão diferente. Um cara com uma pequena carregadeira, um trator de fenda, digo, um fend, com uma carreta e uma carga que parece ser de batatas. Essa batata está suja e está sendo descarregada em um sistema de esteiras. Uma esteira que vai para outra esteira, que vai para outra esteira, que vai para outra esteira, que vai para outra esteira. Tomara que essas esteiras não sejam engolidoras de produtos. Nós já testamos lá na série Fazenda Fazenda uma vez e elas engoliram mais, muito mais da metade dos meus produtos. Fizeram ir para o limbo. Especialistas dizem que o bug foi corrigido, mas por aqui ainda estamos com umas pulgas bem gordinhas atrás da orelha. Vemos também novos tipos de carretas e caminhões, cavalos, que parecem ser da Volvo e também o Man. Eles estão parados na frente daquele galpão com várias portas e vemos também que esse galpão tem outras entradas aqui na lateral. Agora eu estou conhecendo o mapa, parece ser Zilonca. Vemos também a loja de fazendas de pote, que não vende potes, então nada de querer comprar seu tapoar. Vemos também o trem castiçado com Kombi, vários cabos da companhia elétrica atrapalhando a visão e geradores de energia eólica. Já nesta imagem nós vemos algo que assusta. Até as vacas estão assustadas e uma vaca que chegou a cair e fincar a cara no chão. Ao lado do galpão diferenciado para vacas, vemos uma máquina estranha da Lely. É a Lely Sfere e também vemos que o cara está trazendo para a máquina ácido sulfúrico. Isto é realmente assustador para um simulador que não produz nem vinho por ser uma bebida alcoólica forte demais. Mas tu tia Carmen, esses tanques de ácido sulfúrico ficarão presos numa gaiola. Nesta máquina que pega as bostas das vacas lá de dentro, a urina da vaca, separa e consegue produzir um fertilizante chamado sulfato de amônio. Que fica armazenado neste tanque, reduzindo assim a emissão de gases. O trem com cara de Kombi corre pelo mapa, enquanto vemos que estes geradores eólicos são diferentes. São feitos com materiais recicláveis e por isso são muito mais baratos para você comprar e começar a gerar renda passiva. Inclusive os mercados e as vendas estão mais exigentes. Com demandas diárias, se você entregar os produtos rapidamente você ganhará dinheiro a mais. Várias vendas no estilo refresco do Chaves também estão disponíveis. Acredito que seja como a feira do produtor, ou seja, produtos do produtor diretamente ao consumidor. De cima do telhado vemos um carregador telescópico. Guarde seu maquinário em galpões interativos com portas que abre e fecham. Mas por favor, seja mais organizado e não fique jogando seus equipamentos em qualquer canto. Câmeras de segurança observam seus postes para ver se está tudo bem. E colheitas como de batatas e beterrabas terão que ser lavadas e separadas das pedras que a máquina colheu junto. Aqui nós vemos a máquina de lavar batatas em funcionamento. Essa máquina já tinha desde o Farm Simulator 15 em forma de mod. Por isso eu acredito que esta DLC é um mod que os Barbudos Adiants gostaram bastante e agora estão cobrando por ele. Claro que está mais bem feito e sem bugs, mas já existia em forma de mod. E para lavar as batatas provavelmente você precisará de água. Mas nada de trazer água com este tanque aqui, porque este aqui só carrega um balde por vez. E lembre-se sempre, tenha caixas d'água por perto. O galpão que vimos no começo do vídeo com várias portas é um centro de distribuição. Dentro dele você pode organizar todos os seus pallets em várias prateleiras com uma empilhadeira. Mas para isso você também vai ter que ter vários pallets de paciência. Na próxima imagem vemos um trator Zetor puxando pallets de algo que não conhecemos. Ou pode ser beterraba sacarina. Só que ela está lavada aqui, então ela está de cor diferente. É uma cor acinzentada, mas não dá para saber o que é realmente. Pode ser outra coisa também. O cachorro fugiu, olha lá onde está a casa dele. Está dentro do cercado e ele está correndo aqui fora. Cachorros assim merecem o nome de Fujão. Vemos também uma bobcat, uma carreta dentro do galpão. E também esse galpão com várias repartições aqui, vários silos para guardar este produto que está dentro dos caixotes. Os novos painéis solares agora sujarão e você precisará desta máquina para limpá-los. A marca é a mais conhecida no farm, marca da lagartixa. Lysern. Esta máquina serve para o processamento de beterrabas. E nós vemos que nem eles não conseguem trabalhar direito, pois derrubaram beterraba no chão. Imagina para nós que somos meros plebeus. Estas então são as primeiras imagens do Farm Simulator Production DLC. Provavelmente ainda teremos muitos teclados e mouses quebrados devido a ela. Nas vendas nós teremos vários pães, bolos, bolachas, cuca recheada, rosquinha. Tudo exposto ao tempo e as moscas voando por cima. As carretas são enchidas em exagero. Nossa, cara, será que isso aqui era possível antes? Eu não lembro de ter conseguido encher uma carreta deste tamanho aqui. Olha o tamanho, o jeito que ele carregou aqui. Chegou com uma montanha de batatas para ser lavada. O robozinho de limpar painéis solares. Limpa mesmo, olha só. Deixou brilhando. Este aqui muita gente vai ter que querer comprar aqui no Brasil. Estão incluídos mais de 20 novas máquinas, edifícios, pontos de venda e muito mais para expandir sua operação. Você pode começar pequeno ou grande e crescer ainda mais. O Farm Production Pack possui conteúdo para você conseguir uma renda passiva. Mas também possui grandes coisas pelas quais você pode construir seu próprio caminho. Agora você terá desafios diários. Esse daqui eu gostei porque senão o jogo fica sempre muito monótono. É preciso incluir desafios. A vida em si é um desafio. E se o jogo é um simulador, também precisa ter desafios. Aqui também vemos que o robô dos painéis solares é de controle remoto. Também teremos vários tipos de galpões. Aberto, fechado, pequeno, médio, grande. Com parede, sem parede, sem telhado e sem parede. Invisível. Faça a sua escolha. Algo interessante é que você também pode personalizá-los antes de usá-los para armazenar máquinas, paletes, faros ou materiais a granel. Mais cedo ou mais tarde você perceberá que o mercado ao redor de sua fazenda cresceu e ficou mais exigente. Novos pontos de venda têm preços dinâmicos e demandas diárias. Máquinas de venda automáticas. Será que é aquelas máquinas de vender salgadinho ou será que é máquina para vender os nossos produtos de maneira automática? Comente. Bancas de mercado, bem como um supermercado e uma loja agrícola de produtos agrícolas, avá, recompensam as suas entregas rápidas com um pouco mais. Seja rápido, seja ligeirinho, seja o gato a jato. Você também pode vender por preços mais altos se você lavar suas colheitas primeiro. Quanto mais sua fazenda se torna sustentável, mais espaço você tem para crescer. Trabalhe e construa. Isso parece gratificante, não parece? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Farm Production Pack. Disponível dia 30 de abril para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Mac. Mas lembrando, você já pode comprar por um preço um pouquinho mais baixo. Mais informações você encontra em breve. e para o nosso Brasil. E para todos. E para todos. Tchau, tchau.